Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Xalô 690M FM 91.7, que bom estar com você, ter a sua audiência. Boa tarde, queridos internautas, você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo também pelo Youtube, canal Rádio Xalô Oficial. Acolho com carinho a cada um, seja bem-vindo. É bom este momento com Santa Faustina, não é? Querido, dê seu like, seu joinha, precisamos compartilhar, divulgar a misericórdia divina. Estamos abrindo aqui a Hora da Misericórdia com Diego Macedo, esse momento tão bom que nos prepara para recitarmos o texto da Paixão de Jesus, o texto da Misericórdia, contemplando a Paixão. Vamos aqui nesse momento hoje com Santa Faustina, aprendendo com sua vida, observar. Queridos, Jesus, ele se rende a um coração humilde, não nega seu auxílio a uma alma que reconhece sinceramente a sua pequenez, que é como São Francisco bate no peito e olha para o Senhor e reconhece a sua grandeza, a sua onipotência, seu amor infinito, sua misericórdia e diz, quem sou eu e quem és tu, Senhor? É por essa infinita distância, esse abismo de diferença entre o homem e Deus, que um coração rendido suplicando o auxílio do Senhor, é plenamente atendido. É assim que nossa querida irmã Faustina age, recorre a Jesus confiando em sua misericórdia. Vamos aprender com ela mais uma vez. Observe bem o que ela registra no parágrafo 1523. Perceba, assimile cada palavra desse amor recíproco, simples e espontâneo. Abra o seu diário, acompanhe. Se preferir, fechar os olhos, se puder, claro. E permitir, permita que essa graça de Deus alcance também o seu coração, ouvindo, contemplando essas palavras de nossa irmã Faustina, nossa querida irmã Faustina. Amor eterno, chama pura, ardei sem cessar no meu coração e divinizai todo o meu ser de acordo com a vossa eterna predileção, pela qual me chamastes à existência e convocastes à participação da vossa felicidade eterna. Ó Senhor misericordioso, vós me cumulastes com esses dons apenas por misericórdia, vendo que tudo em mim me foi dado gratuitamente. Na mais profunda humildade, bendigo a vossa inconcebível bondade. Senhor, o espanto invade o meu coração por ver que vós, Senhor absoluto, que de ninguém necessitais, no entanto, por amor puro, assim vos rebaixais até nós. Não posso deixar de me sentir maravilhada quando o Senhor entra em tão estreita intimidade com sua criatura. Trata-se sempre, de novo, da sua insondável bondade. Todas as vezes que começo esta meditação, nunca a termino, porque o meu espírito mergulhou nele inteiramente. Que deleite amar com toda a força de alma e ser, além disso, correspondida ainda nesse amor. Sentir-lo e vivê-lo com toda a consistência do meu ser. Não há palavras para expressá-lo. E é verdade. Que bálsamo para nossa alma. Essa verdade, saber que o nosso Deus é esse amoroso, misericordioso Deus, que nos impulsiona a amar. E por que, queridos? Não brota em nós toda essa leveza. Alguém saberia responder? Pois é. Acho que sim. Talvez muitos tenham dito por nossos pecados. É isso mesmo. É exatamente o pecado que nos distancia do nosso amado, do nosso Deus, do nosso amoroso Senhor. Por isso mesmo, Ele que é Senhor, que é o próprio amor, nos deu essa via de retorno. Nos deixou. Ele quer livrar-nos do que nos distancia dele. O pecado e nos dá o sacramento da reconciliação, do retorno, da unidade. Esse milagre de troca, onde entregamos as nossas misérias, as nossas atitudes e recebemos a sua graça, a sua força, é através da confissão. Quando realmente, verdadeiramente, nos apresentamos arrependidos e percebemos quanto carregamos, quantos fardos carregamos. Estamos, queridos, nesse tempo oportuno, façamos na prática da vida o que tanto Jesus pede. Quando refletimos na sua paixão, entendemos o que Deus passou por nós. É uma das melhores formas de entendermos quem é Deus e quem somos nós. Como Ele se humilhou, se meditarmos na sua paixão. E como podemos meditar nessa paixão, via sacra. Através das santas chagas do Senhor. Deixando que o próprio Espírito Santo nos conduza, que nos faça penetrar nesse grande mistério de amor, como o nosso querido, grande Papa da Misericórdia Divina, São João Paulo II, tanto nos ensinou também. Que fala que a misericórdia é a cura da doença do coração, que tem o nome, pecado. Nos confessemos para sermos curados. Nós preparemos, por um momento, com o exame de consciência, toda a nossa alma, auxiliados pelo Espírito Santo. E façamos essa reconciliação. Nos reconciliemos com Deus, que quer receber o nosso pedido de perdão. E espera por isso, para dar o seu perdão. Não percamos tempo. Contemos, queridos, também, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.